Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia em reprodução humana assistida. Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, em mais um sábado estamos juntos e hoje um sábado especial, sábado que antecede o Natal. E nada melhor do que nós conversarmos com o Frei Alex, que é o nosso pároco, e vamos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Vamos falar sobre esse momento especial na vida da família, da comunidade, a paz, a união, tudo isso neste momento especial que estamos vivendo, o Natal. Tudo bem Frei Alex, tudo bem, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar com vocês, e a quem nos acompanha em casa, quero do modo bem franciscano, desejar paz e bem. Paz e bem, isso mesmo. Frei, vamos falar um pouquinho, primeiramente sobre a ligação do presépio e São Francisco de Assis. São Francisco de Assis tinha um desejo muito grande, de sentir no coração, aquilo que as pessoas sentiram por ocasião do nascimento de Jesus. Em 1223, ele pede então ao amigo dele, chamado João, que tentasse representar, preparar o cenário numa estrebaria, tentando imitar o presépio de Nazaré. E lá vai então São Francisco, reúne a comunidade, e ele encena então o nascimento de Jesus. Estava presente na estrebaria os animais, estava presente alguém representando José e Maria, estava representando o anjo. E por coincidência, por milagre de Deus, enquanto faziam aquela celebração do amor de Deus, na manjedoura aparece o menino Jesus. O primeiro presépio então na história da igreja que se tem notícias, foi feito e celebrado por São Francisco de Assis. História maravilhosa, né Frei? Muito bonita, muito bonita. E a partir daquele momento, nós começamos dentro da igreja a celebrar este momento, preparar o presépio. Aliás, nós franciscanos costumamos, por onde passamos, quase sempre em todas as nossas casas, ter exposição dos presépios. Nas diversas culturas, os diversos povos, todos querem celebrar e fazer a experiência do nascimento de Jesus. Com toda certeza. Frei Alexi, recentemente o Papa Francisco esteve em Assis, falando sobre a importância de se manter o presépio, da montagem do presépio, o significado tão importante que representa, né? Justamente lembrava a história de São Francisco de Assis. E o Papa Francisco, aliás, escolheu o nome em referência a Francisco de Assis, foi na Gluta de Gretio, onde Francisco representou o presépio. Lá se colocou em oração e lá também ele escreve, aliás, assina uma carta que se torna pública, falando sobre o significado, o sentido e a simbologia presentes no presépio. E a convocação de Papa Francisco, que ao contemplarmos, ao prepararmos, a elaborarmos o presépio, olhando para José, para Maria, para toda a criação reunida em torno do presépio, nós também possamos reviver os sentimentos do nascimento de Jesus. Frei, e para os nossos telespectadores que estão em casa, este é um momento muito esperado de união das famílias, de celebração. Mas qual que é o verdadeiro sentido do Natal? O que se vê nesse mistério da celebração do Natal? A gente sente esse clima tão diferenciado, inclusive, não é só questão comercial, mas as pessoas estão mais envolvidas, né? Também recebendo, se confraternizando. Então, qual é o verdadeiro sentido do Natal que nós devemos levar para a nossa casa, para a nossa família? Talvez, para bem compreendermos, eu começo usando o termo substantivo presente. Aliás, costumamos sempre, nesta época do ano, nos preocuparmos com os presentes. O comércio nos chama a atenção para isso. Mas é preciso lembrar que no Natal celebramos o grande presente de Deus. Deus oferta a nós, Deus nos dá todo o seu amor. Representado, nascido, encarnado em Jesus Cristo. Por isso, nós recebemos de presente no Natal, o amor de Deus. Tanto que a Bíblia faz menção a Emmanuel, Deus conosco, Deus presente. Celebrar, portanto, o Natal, não é apenas recordar algo que aconteceu há dois mil anos atrás, mas é tornar viva, presente em nosso coração, essa experiência do amor de Deus. Por isso, Natal é celebração do amor de Deus, revelado, manifestado em Jesus Cristo. Natal é Deus conosco. Natal é Deus presente em nossas vidas. Que maravilhosa mensagem, né, Frelex? Nada melhor do que sabermos o verdadeiro sentido do Natal. E que tal reunir os amigos, familiares, para essa data especial, nessa celebração especial? Inclusive, Frelex, nós estamos aqui na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Estamos aqui, o Frelex nos recebeu. O presépio, né, está montado. Como o Frelex falou, o menino, o menino Jesus ainda não está aqui no presépio, porque é dia 25, né? Estamos em tempo de preparação, tempo de advento. Como Maria grávida, todos nós esperamos o nascimento de Jesus, dia 24 à noite. Nós vamos acolher o menino Deus e sim vamos completar o presépio com aquilo que há de mais importante e essencial da nossa vida. O amor de Deus. Frelex, e agora uma mensagem especial a todos os telespectadores da TV Sudoeste, nesse momento aqui do Vida Mais Leve. desejando realmente um feliz Natal, completamente de coração puro, a chegada do menino Jesus, que esse amor renasça sempre, né? Bibiane, o Natal tem o poder de despertar dentro do coração do ser humano aquilo que há de melhor. Nós somos amados e amadas por Deus. Portanto, neste Natal, acolha em teu coração o amor de Deus. E neste Natal, sejamos também nós um sinal deste amor. Abrace, perdoe, seja bondoso, bondosa, seja de forma especial um sinal de luz para as pessoas com quem convivemos no nosso dia a dia. Celebrar o Natal é trazer Deus no coração, mas é também ofertar Deus para as pessoas com quem convivemos. Por isso, desejo a todos nós que neste Natal tenhamos Deus no coração e que possamos também ofertar às pessoas a presença amorosa de Deus. Muito bem. Feliz Natal, né, Frey? Feliz Natal a você, Bibiane. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e a você que nos acompanha mais uma vez. Feliz e abençoado Natal. Que a luz de Deus brilhe em teu coração. Traga em teu coração, hoje e sempre, o amor de Deus por cada um de nós. Amém. E muito obrigada a você que esteve conosco. Muito obrigada, Frey Alex, mais uma vez. E nós desejamos aqui no Vida Mais Leve um feliz e santo Natal a todos vocês que nos acompanham todos os sábados. E agradecemos de coração pela companhia. Um grande abraço e lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso Vida Mais Leve, é só você enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Feliz Natal!